Hoje E o molho de beijos perfumados Pelo prazer que tenho de te amar E o molho de beijos perfumados Pelo prazer que tenho de te amar Já vamos pela vida a caminhar Sempre de mão dada, companheira Os filhos são o sal para temperar Este nosso amor para a vida inteira Chamou-nos o destino quando quis Juntar duas vidas num só fado E fez de mim o homem mais feliz Por te ter a ti sempre ao meu lado E fez de mim o homem mais feliz Por te ter a ti sempre ao meu lado Bendita seja a hora em que te vi Pra tu por na vida seres meu pai E por ainda gostar tanto de ti Trago rosas vermelhas para te dar E por ainda gostar tanto de ti Trago rosas vermelhas para te dar E por ainda gostar tanto de ti E por ainda gostar tanto de ti E por ainda gostar tanto de ti Eu não posso te ver